Preparado? Preparado? Atenção! Posso estar se fechando. GFT, porra! Véia que os cara doente, velho! Volta! 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 Apisca! Passa! Descabeleza! Vantagens, vantagens da passagem! Viu, vantagens da passagem! Viu, velho? A gente está escritando um círculo! A hora da situação! Existe a mesma passada! Esse cara doente! Esse cara doente, velho! Jú, velho! Jú, velho! Olha isso aí, velho! Olha isso aí, jou, né? Vem cachado, velho! GFT, porra! Eu não me lembro quem não, não me lembro Ah, puta que isso Parou, parou Matheus, Matheus Matheus Parou, parou Matheus, Matheus Matheus, Matheus Matheus, Matheus Matheus, Matheus As palmas aí, porra